A cidade aqui não dorme, é 24 horas Eu tô fazendo som que as quebradas adoram O que não acrescenta, a gente joga fora E se bater saudade, por favor, não chore E é sem despedida, vida a pagar com vida Maicon chamou no pitch, a vítima batida Minha vida tá corrida, os becos sem saída Não é ter nariz e pé, só cabeça erguida Tamo fazendo dinheiro Pra que ele não faça sua mente Maicon vai levando essa bike Eu quero relógio corrente Você tá de GGK Na rima que você não aguenta o baque Critica o Leozinho, mas tá capeta do crauque Olha só, meu mano, como que eu faço aqui Mostrando pra você que nesse berço não esloba Não vem fazer cara de ué Porque você falou da roupa do cara Isso é contra a prova Na verdade, truta, você nunca vai entender Mostrando nessa fita, maluco, fico Só já boy Você critica o cara, mano, pode crer Mas todo mundo sabe que você também é boy Trutão, por isso que você nunca vai pegar Mostrando nessa rima, meu mano, que desapega E pode ter certeza que é nutriz É desapega, eu sou batalha da matriz Jamais serei o LX Caralho, rapaziada Se o lance é a matriz, eu visto a faixa Essa é a cena do Nil desviando bala de borracha Você não pegou pra mim ser pela Como você é da matriz, se você nem saiu dela Essa aqui é bem pesada no verso que eu faço Você tá ligado, meu mano, que eu vou matando o cabaço Fala do Leozinho na batida Mas tava rimando e você cuidando da nossa vida Ó, é muito fácil Tá ligado? Paro O verso aqui é meu legado Uso roupa de marca na disciplina Foda-se a marca, o que marca mais é minhas rimas Eu não interesso Meu mano, a rima é mítica Salve pro Leozinho, eu errei E agora eu faço uma autocrítica Vamos para a votação Barulho para as rimas do Peixe Elicê Elicê Elicê, eu regresso, filho E aí, eu saí da matriz rimando nesse momento Parece que agora eu tô vindo tudo lento Lente, lentidão Pra mim semente Cê tá ligado agora, eu planto a semente na multidão Pra nascer, pra sair fora dela Eu mando pala, agora eu mato pela Pois a matriz cega, pode que A matriz cega, o que faz você enxergar é R.A.P E eu saí dela com ritmo e poesia Legítimo, que eu faço todo dia Sem roupa de marca, o que marca é rima no verso Marca que escraviza todos no universo Não curto essa brisa Só curto fazer rap Só curto bater com o pombo juntando com o clepe Acabei com você Sei lá E aí, Peixe Vai aí Bata ele Bata ele É isso Ó Já colou na matriz Não vai esquecer que eu lado Quando você for pro avarulho Cê vai sair todo ninjado e cagado Nesse fato que é louco Por isso que eu sempre vou fazer Que não é pipoco Pode ter certeza, maluco, que é desse jeito Sempre vou fazer pra você que não é sufoco Cê quer falar que é escravidão Sério mesmo que é escravidão? Meu tu tá com cabelo loiro? Não tem Não tem como humano combater Por isso que eu sempre vou fazer nessa sessão É fácil falar que honra a escravidão Quando você é loiro e branco Não se encaixa no padrão Ó Quando eu faço uma atitude Sempre vou mostrar pra você que é misericórdia Porque você não vai entender Mostrando pra você que quando o peixe truta Fica na escória Vamo lá família Terceiro round Jesus Christ Você fez assim Vixe começa a bater Volta Vamo lá Vamo lá Quem quer ter ser orado é muito louco Grita SANGUE SANGUE Esse cara é engraçado Aqui no proceder A copia da emicida Com o cabelinho da negra re Olha só meu nome Como que eu faço agora E eu vou te assassinar Na rima que é sem esboa A raiz do meu cabelo é amarelo É quente Mas foda-se A minha raiz é foda Literalmente Você não entendeu meu mano O meu freestyle é sem ensaio Peixe morre na nada Vai ter cheirando um raio Pau no seu cu Por isso que eu sempre vou fazer no verso Que é no caminho Olha só meu mano Que engraçado O cabelo é linda da Xuxa E o talento é baixinho O talento não é baixinho de fato Eu sou o Eminem da década de 94 Eu não sou a Xuxa Se eu o puxa É Rônio Você que deve ter feito o pacto com o demônio É 94 Pode ter certeza Eu sou esperto E na batalha eu jogo bola Eu sou filho do Bebeto Lembra que ele fez Mano a balançadinha E hoje no freestyle No verso não encaminha Ele fez a de bebê Você sabe que eu sou bom O LC não é bebê Mas faz um ultrassom Você não pegou Você é moleque A sua atitude é bebê Esse daqui é o bebê do rap É bebê Pode pá que não é van Falando merda pra caralho Eu acho que você é o Kleber Bambam Olha só meu mano no verso Que não estonda Kleber Bambam Se eu sou o terror Joléo estonda Eu não sou o Kleber Bambam Na minha caneta A academia que eu faço É academia de letra Eu sou o Kleber Bambam Eu vou até amanhã Foda-se ele O meu flow é de Djavan O que é o Kleber Bambam Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Barulho para as rimas No peixe O Lc É demais Mãos para o peixe Mãos para o Lc Fica levantado pro Lc Conta a primeira do peixe Ele foi o primeiro, eu acho Vamos para o Peixe 88 para o NC, certo família? Peixe passou para a próxima fase Vamos o NC que mandou